Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte, a pergunta que não quer calar, estou invicto ainda ou não? Será que já fui derrotado? E a resposta é não, continuo invicto sim, ainda não fui derrotado. Estava jogando em live, foram grandes partidas e continuamos vencendo. E como vocês podem ver, aqui no lado esquerdo superior, estamos nesse momento com 17 vitórias consecutivas. Essa é a minha melhor sequência até hoje. Será que iremos chegar até 20 vitórias consecutivas em partidas ranqueadas? Bom, eu espero que sim. Galera, antes de tudo, já ganca o joinha. Se for novo no canal, clica no botão de inscrever e se ativa as notificações no sininho. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, sempre meio-dia em ponto, beleza? Meio-dia, cola aqui no canal que tem vídeo novo para você. Lembrando que toda noite, às 8 horas, estou fazendo live lá na Cube TV. Baixe o aplicativo, o primeiro link é aqui na descrição e 8 horas da noite cola lá no aplicativo para você conferir as nossas live streams da noite. Agora, sem muita enrolação, vamos aqui buscar uma partida. E como vocês podem ver, resta apenas uma estrela, ou melhor, duas vitórias para conseguir o diamante 4. Então vamos lá buscar aqui uma partida solo. Vamos embora. Tá aí, pessoal. Já encontramos aqui uma partida. Vamos embora. Já aceitamos. E agora vamos ver aqui... Vamos baixar o volume aqui que está muito alto. Vamos ver aí qual será o herói que irá sobrar. Eu fiquei em quarta posição, então estou um pouco com medo. Eu não manjo muito na mid nem de suporte. Então espero que essas duas posições não sobrem para mim. Como posso ver, o Tadeu ali, o cara que está em terceiro, ele joga de mid. E o cara que está em primeiro, o Felipe, joga de jungle. Então provavelmente vai sobrar solo lane ou ADC para mim. Daí ele selecionou o Lubu, então ele irá na solo lane. Vamos lá. Já foi a solo lane, não terei mais a possibilidade de conquistá-la. Tá aí, pessoal. A lind será nosso ADC e o rei será nosso mid lane, beleza? Vamos agora aqui selecionar o nosso jungle. Irei jogar na jungle. Vamos aguardar aqui. Já tem um jungle deles ali que é forte. Tem um ADC também forte, um mid. Vamos com o Zephyr. Isso pode ser? Então é isso aí. Vamos com o Zephyr aqui na jungle. E o cabra ali vai com o suporte, com o novo hero. Vamos ver isso aí em jogo. Um pouquinho confuso, eu ainda não vi. Pelo que eu vi, acredito que ele é um solo lane. Eu não tenho certeza se ele pode ser utilizado como suporte. Vamos conferir nesse jogo aqui. Vamos embora, pessoal. Vamos baixar um pouquinho aqui o volume. Cara, a situação é um pouco complicada. Pelo que parece, o companheiro ali que ficou em último no draft, que escolheu o novo herói, ele é do rank ouro, do elo ouro. Então, ele ficou um pouco perdido aí nesse draft e acabou pegando um herói da solo lane. E já tínhamos um solo lane. Então, ficou algo bem bagunçado. Deveria ter pego um suporte, mas parece que ele vai tentar fazer ele como suporte. Espero que funcione. Não faço ideia, não testei. Na verdade, nem tenho esse herói ainda. Opa, pera aí. Não vai longe não, filho. Fica aqui. Vamos farmar aqui rapidão para já ajudar nossos companheiros lá embaixo. Pronto, tá quase. Isso aí. Vamos adiantar esse farm. Tem que farmar o mais breve possível para eliminar logo aquela Violet e não deixar ela crescer. Opa, quase que o Raiz fica aqui. Não posso deixar ele pegar, não. Senão, não irei conseguir o nível 4. Tenho que chegar com o nível 4 lá para poder ajudar de verdade a minha equipe. Pronto. Vamos recuar aqui rapidão. Aguenta aí, time. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu pegar aqui esse lado direito da jungle e garantir logo esse nível 4. Nós estamos com o nível 3, isso é bom. Pronto. Pensei que o Tadeu ali, o Raiz, ia dar o last hit e conseguir aquele farm. Isso ia prejudicar um pouquinho. Apesar que mesmo assim, eu queria conseguir o nível 4 aqui. Está aí. Estou quase nível 4. Ah, não iria conseguir, não. Foi bom ele ter deixado. Como é que está a situação ali? Está tranquilo. Está quase. Pronto. Estou nível 4, hein? Estou nível 4. Já estou por aqui. Vamos ver quem está aqui. O Vale está ali, mas não tem como chegar até ela. Como ela está recuada, é um pouquinho difícil. Mas ela pulou aqui no meio. Acabei errando ali o combo. Mas deu para causar um pouco de dano aqui no adversário. Na verdade, acabei errando aqui a Ultimate. Vamos pegar o Dragon Team. Vamos pegar o Dragon Team. Vou ter que usar a cura aqui. Os caras estão vindo. Pronto, está na mão. Vamos lá no outro lado. Isso, recua, recua companheiro. Recua. Cara, vou ter que correr aqui um pouco, hein? A situação ficou complicada. Foi o Tribunal de ir para a equipe adversária. Vamos ver se eles irão comprar a briga comigo ou não. Boa time. Porque eu estava com o Life baixo. Tentei fazer o papel ali de uma isca. E, cara, foi um confronto um pouco difícil. Mas deu bom. Deu bom. Não dá para negar isso. Foi favorável para a nossa equipe. Ou para outra kill ali para as indias. Conseguimos o Dragon e perdemos um aqui. Demos o first brand para o adversário. Mas, tudo bem. Vamos lá. Recuperar esse Life aqui. Eu acho que posso pegar essa cura aqui do midi. Sem problema. Acho que não vou prejudicar meu companheiro. e vamos pegar aqui essa midi agora. Cara, minha mão está suada. É sério. Vamos lá. A mão está suada, cara. É chato demais quando está assim. Você não consegue jogar bem. Vou pegar aqui rapidão. Para poder ajudar o cara lá na solo lane também. Olha, o Raiz está no 1 contra 1. Conseguiu fugir? Conseguiu. Pronto. Peguei a cura. Estou aqui. Estou aqui. Está subindo. Eu estou indo junto. Estou indo junto. Ele já me viu primeiro ali os Andes. Acabou voltando. Vai para cima do Raiz. É isso? Não. Já que ele recuou, não vou lá ajudar o solo lane. Irei descer e pegar o... Opa. Deu medo ali, hein? Pegar o Red logo aqui. Rapidão. Pronto. Bora, meu fio. Rápido, ligeiro. Pronto. Peguei, 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 peguei. Estou aqui. Estou aqui, time. Eles querem um Dragon de novo. Só que agora será difícil. Opa. Boa, Raiz. Ah, caramba. Vai, todo mundo bate nesse cara aí, velho. Isso, boa, time. Eu não fiquei com aquilo, deixando claro. Não fiquei com aquilo. Porém, deu bom. Deu bom demais. Só vai, parceiro. Só vai. Lindis, tem que vir, Lindis. Me disse que ia pegar aquilo. Não, é bom que ela está dando cobertura ali. Está fazendo papo de guarda. Pronto. É nosso, é nosso, é nosso. Já pega o pássaro. Nice, nice. Cara, vou fazer o seguinte. Vamos, base. Meu live está bem baixo. Eu acho que é um bom momento para recuar. Eu não consegui nenhuma daquelas kills. Porém, deu para ajudar os aliados. É isso que importa. Não importa quem fique com as kills. E eu vou conseguir, sem dúvida alguma, algumas kills lá na frente. Mas, inicialmente, é bom ir ajudando nossos companheiros aí para eles conseguirem crescer no jogo e ajudar lá na frente. Ó, o Raiz está pegando ali, mas sem problema. Ele está nível 7 ainda. Pode pegar aí, parceiro. Pronto. Ele pegou lá. Peguei aqui. Eu vou pegar agora esse blue. Opa. Peguei. Ah, caramba. Galera, fui por pouco, hein. Tive a visão boa ali, mas não deu para finalizar. Vamos tentar pegar essa jungle aqui deles. Vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar. Ah, caramba. Voa, volta, volta, volta. Ih, ele comprou essa briga. É louco. Isso é louco, velho. Ah, não vou não lá, velho. Ele praticamente se matou agora, velho. Debaixo da torre. Ele sabia que o cara estava próximo. Ele sabia que o cara estava próximo. Ali foi suicídio, cara. Suicídio. Péssimo momento para avançar. Agora tenho que cuidar aqui. Caramba. Não deu, não deu. Vamos pegar só o passarinho aqui. Mas se for por pouco. Deu para botar pressão e fazer o adversário recuar. Pronto. Vamos aqui proteger. Repressionar um pouco mais. Opa, ele ali. Será que dá para levar a torre? Não, porque ele está lá ainda. Ele está lá ainda. Eu não posso subestimar esse adversário. Apesar que ele está com life menor que o meu. Não, não posso ir lá também. A equipe está na vantagem lá. Então, vou segurar essa wave aqui. Caramba. Galera, foi por pouco, hein? Olha, ele está ali ainda. Só que ele conseguiu pegar a cura. Ele está segurando bem. Agora eu tomei de graça. Agora eu tomei de graça, hein? Estou com a ult já. Vou cair em cima dele. Caramba. Foi por pouco, mas chegou o Lubu. Vai, Lubu. Agora é a hora, parceiro. Isso. Não matou, mas pelo menos essa torre caiu. E agora acredito que essa é a boa hora para que eu possa recuar e ir para a base rapidão aqui. Não posso cometer erros, cara. E tenho que ajudar a equipe agora. Então, tenho que ir rápido. Vamos lá, vamos lá. Esperando aqui o life rapidão. Recuperei. Vamos embora. Não recuperei tudo, mas tudo bem. Esse restante aí eu vou recuperar já já. Eu acho que o melhor é ir direto naquela briga ali, cara. Tentar garantir uma kill. Vamos lá. Zanis chegou por ali. O cara está no top. Eu tenho que ficar ligado nisso. Acho que é melhor ir lá agora, hein? Vamos, Lubu. Rápido, Lubu. Use suas skills aí, cara. Vai, vai rápido. Vai rápido. O cara chegou lá. Bora, 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 bora. Caramba. Isso. Está na mão. Agora segura essa wave. Segura, segura para não perder essa torre. Agora eu vou avançar aqui com tudo, meu parceiro. Nós não podemos perder essa torre, não. Vamos tentar avançar e levar dele. Está vindo wave. Deixa ela vir, pô. Para não tacar debaixo da torre. Deixa eu vir, deixa eu vir. Isso. Ah, caramba. Chegou o reforço. Chegou o reforço. Recua, 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 recua. Todo mundo mid, hein? Todo mundo mid. Cara, eu tenho que farmar, hein? Ó, o Zanis está ali indo para cima da Lindis. Então eu vou descer e ajudá-la. Tem que ser rápido. Aqui não, papai. Isso. Vai na torre, na torre, parceiro. Na torre. É isso que ganha o jogo. É isso que ganha o jogo. Está todo mundo lá em cima. Dá para levar outra. Dá para levar outra e dá para levar da mid também. Se o Raiz for esperto, ele leva da mid. Espera aí, espera um pouco. Bora, bora, bora. Eu tenho que levar essa torre, cara. Eu tenho que levar essa torre. Não deu, galera. Não deu. Mas é possível ainda. Pronto. Ah, moleque. Ah, estou lascado. Eu sei. Eu me perdi todo ali. Mas está ótimo, cara. Consegui me levar aquela torre. Então, nossa equipe tem uma belíssima vantagem, pois não perdeu nenhuma torre. Vamos tentar manter isso aí. Trabalhar essa vantagem. Não podemos ceder esse Ace para eles agora. Mais um aliado morreu. Não, não morreu. Ele conseguiu recuar. Lindis está por ali causando dano. Ele também está causando dano. Quase que o Zanes foi eliminado. Agora ficou sozinho. O Supidelis ali, hein? É só a Lindis ir para cima e ajudar. Boa. Conseguiram ali. Lindário. Tem que partir para cima. Tem que partir para cima. Eu estou indo lá direto. Direto. Na verdade, eu posso fazer o seguinte. Eu posso garantir o demônio. Então, acho que... Será que eu consigo solar o demônio? Essa aqui é a pergunta. Eu acho que sim. Vamos tentar? Ah, vamos tentar, cara. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se dá para solar tranquilo. Ou talvez não. Vamos ver. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Bora. Ih, rapaz. Um aliado morreu. Será que não era melhor o dragão? Será? Vamos usar aqui já a cura. Cara, não vai dar, não. Vem alguém aqui para ajudar, velho. Quase que não deu, cara. Impressionante. Quase que não deu. Vou pegar só essa visão aqui rapidão e já recuo. Pronto. Vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar. Boa. Boa, eles também levaram o dragão. Show de bola. Isso aí. Agora é só recuar. Recua, time. Não fica tão rapado assim não. Cuidado aí. Cuidado. Fica safe, meu parceiro. Fica safe. Cara, eles estão puxando briga. Eles estão em dois contra quatro lá. Isso vai dar muito, muito, muito ruim. Isso foi autoconfiança agora. Espero que os caras não cumprem essa briga. O adversário comeu pressão. Achou que eles estavam na vantagem. Tinha gente ali escondido, mas não tinha, cara. Não tinha. Não tinha ninguém ali. Acabaram cedendo a pressão. E perderam a oportunidade de ganhar o jogo, talvez, hein. Bora, bora, Linho. Bora, cadê? Deu um vacilo. Deu. Calma, tô aqui. Tô aqui, mas tô aqui, mas não tô. Calma, time. Calma, time. Tá dando ruim. Calma, recuei. Boa, time. Calma, não deu pra pegar a Vale aqui, velho. Estamos sem Wave, velho. Melhor dar uma recuada e tentar limpar esse mid. É torre que vem esse jogo, não é? Então deixa eles brigando lá. Pronto. Eles estão ainda pressionando o adversário lá. E vou levar essa torre aqui. Pronto. Essa torre cai. Bate na torre. Isso, boa, boa, boa. Caramba, eu tive que me matar pra levar essa torre. Essa é a segunda vez que morri. Porém, consegui levar a torre. Então tá ótimo, cara. Se uma morte minha custar uma torre, tá ótimo. Vale muito a pena. Eu quero morrer até duas vezes mais aí. Porque aí já é o GG, né, pai? Vamos tentar levar outra torre ali. E, claro, tentar conseguir um Ace. Tentar não. Vamos conseguir um Ace e garantir essa vitória já já. Deixa eu só reviver aqui. Deixa eu ver quem mais tá morto nesse momento. Cara, tem dois mortos na nossa equipe. E um morto na equipe adversária. Treze minutos de jogo. A partida ainda está favorável pra nossa equipe. Onde todo mundo tem bastante ouro a mais que o adversário. Só a Violet ali que farmou muito bem. Porque ela conseguiu muitas kills. Então tem que tomar bastante cuidado com ela. Ó, Linds ali. Linds foi eliminada agora. Porém, tem uma eliminada deles também. Eu posso pegar o Dragon. Porém, eu acho que o Dragon agora não é o mais recomendado. Cara, eu tenho que configurar meu jogo depois aqui. Que tá uma bagunça. É, agora eu tenho que pegar o Dragon. É a única coisa que dá pra fazer. É a única coisa. Já já os caras vão puxar pro demônio. Na verdade, vamos pegar o Dragon aqui, galera. Só pra vocês entenderem. O Dragon não vai nem importar tanto mais pra nossa equipe no late game. Mas estamos pegando aqui. Não vou nem smitar. Estamos pegando aqui só pra atirar do adversário. Porque eles com certeza iriam focar isso aqui agora. Ó. Eles não irão levar lá em cima. Porém, aqui embaixo. Com certeza. Recua, cara. O cara tá lá na frente fazendo o quê? Estamos na desvantagem, pai. Olha isso aí. Cuidado. Recua, papai. Pronto. Peguei o passarinho aqui pra você dar essa visão. Então, vamos segurar essa wave aqui. Pra não deixar eles levarem objetivos. Provavelmente eles estão virando em cima de mim agora. Que eu vi ele sumindo ali. Ó, o cara tá sozinho. Cuidado, pai. Não me mata do coração, não. Peguei o medalhão. Ó, calma. Agora sim dá pra rolar alguma coisa aqui, hein. Estamos com o time completo. Ó, os caras querem levar ali em cima. Calma. Juntos, 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 juntos. Os caras já viram a gente. Já viram a gente. Calma. Ele tá partindo pra cima sozinho. Não pode fazer isso. Tem que ter paciência, cara. Ele chegou muito sozinho. Opa, o outro já tá lá na frente. Pronto. Esse é o momento. Tem que dar um baita aí, hein, velho. Dá o baita. Caramba, eu quase consegui. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, Lugo. Morreu. Caramba, foi por pouco. Foi por pouco. Opa, recua, recua. Boa, quase que a eliminei. Quase mesmo. Cara, meu Deus, eu não acredito que eu deixe ela escapar ali. Faz o seguinte, vamos recuar. Eu erro muito quando eu vou utilizar essa ultimate dos Fs. E acabo descendo a barra de notificações. Cara, isso é muito, muito, muito chato. Boa, a Lintz conseguiu uma eliminação. Então, temos três a menos da equipe adversária. Só dois deles vivos. Podemos agressivar, Lugo. Podemos agressivar. Os dois, hein. Os dois, só ficar juntos. Ó, eles querem garantir que não estamos pegando o demônio. Só que essa pode ser a oportunidade que precisa para pegar um deles. Vou ficar aqui. Opa. Olha o erro. Ah, caramba, escapou. Pronto, eles já reviveram. Então, não adianta mais avançar. Quem está na desvantagem é nossa equipe. Não, agora está tudo igual. Tem um morto em cada lado. Opa, os Andes sozinhos lá em cima. Corre, vai, 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 vai. Chega lá, parceiro. Boa. Parte para cima. Aí não, aí não, aí não, aí não. Aí não, covardia, covardia. Vou recuperar o life aqui. Pronto. Estou de volta na briga. Caramba, ele seguiu demais, cara, na desvantagem. Seguiu muito na desvantagem. Isso não poderia ter acontecido. Pronto. Vamos guardar um pouquinho aqui. Dá para pressionar ali mesmo, hein. Não, não vai dar, não. Ou talvez dá. Tem que ir direto à torre. Direto à torre. Vamos ver. Caramba, ela está limpando o wave muito facilmente. Tive que lutar para poder fugir aqui. Opa, calma, desvantagem. Caramba, mais uma vez tive que lutar para escapar. Corre, 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 corre daí, corre daí, cara. E ele está, eu vou ter que ficar também. Cara, recuperei minha vida. Só vai que eu estou aqui. Isso, boa. Isso, boa. Boa, trabalhei minha equipe bacana. É, tentei fazer aquilo, mas não deu certo. Morrer por uma torre. Dessa vez acabou sendo suicídio. Olha a wave lá pressionando. Não deu para fazer muita coisa. Cara, time, sobe, time. Sobe e leva logo aquela torre ali para garantir. A galera está brigando um pouco ali. Caramba, dei 11 assistências nesse jogo, cara. 11 assistências. Eu não serei MVP porque a Lindis também jogou demais. A Lindis foi que pegou todos os kills da partida. Então, quase todas. Grande maioria das assistências foram minhas. E grande maioria das kills foram da Lindis. E ela vai merecer esse MVP. Eu acho que o MVP vai ser dela. Apesar que ela morreu muito, talvez ela perca por conta disso. Mas a Lindis está jogando muito bem. Até merece esse MVP. Perdemos aquela torre, mas não tem problema. Recua só. Dragão Abissal foi morto. Ficou por conta do Lubu. Sem problemas. Ótimo, quer dizer. Ótimo. Bota ótimo nisso, hein. Beleza. Vamos embora, vamos embora. Vamos adiantar aqui. Cara, agora precisamos dar a oportunidade certa para finalizar esse jogo. Estamos deixando esse jogo prolongar demais. Isso não pode acontecer. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse Red aqui rapidão, que vai me ajudar demais. Vamos lá. Rapidinho aqui. Não vou nem usar o Smite. Pronto. Ó. O Malok falando. Quer ganhar ou continuar no Bronze? Ô, louco. E tem Bronze aqui, velho? Não tem Bronze aqui não, pai. Cara, a briga lá em cima. Ó o Lubu sozinho. Olha esses feixes de luz. Cara, recua, recua, cara. Ele foi pra cima. Aí eu vou também. Mas aí eu morri junto. Caramba. Que follow-up, velho. Corre daí, Kais. Caramba. Atravessei. Mas mesmo assim eu morri. Lubu, para, Lubu. Não se mata. Ele disse que tá empurrando a lane. Então, beleza. Beleza, beleza. Não vamos desesperar muito. Por quê, galera? Só tem o inibidor, cara. Só tem o inibidor. Todas as torres deles caíram. Mas eu já vi a partida virar dessa mesma forma que está aqui. Então, não podemos cometer erros. Vamos fazer o seguinte. Violet é o ponto forte deles. Se eu conseguir tirar a Violet de jogo, é GG. Então, vamos focar a Violet aí. Vamos ficar recuado. Vou aproveitar o momento certo. Porque meu herói, o Zef, ele tem uma facilidade tremenda de se aproximar dos adversários. E também tem muito dano. Então, ele pode eliminar a Violet facilmente. Mas, para isso, a equipe tem que ficar junta. Eu não posso ir sozinho também e tomar um pick-off. Vamos ficar juntos aqui. Avançar essas waves. Ele pegaram uma Dragon Bissau. Então, estão aqui. Eles estão aqui. Ó, partiu lá para cima. Cara, eu quero pegar alguém pick-off aqui. Não tem. Todo mundo recuado já. Tá todo mundo lá. Opa, não tá todo mundo, não. Esse aqui eu pego. Ah, não deu. Ô, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Porque sempre tem que ter um suicida. É impressionante. É impressionante. Sempre tem um suicida. Caraca, velho. Dessa vez foi o Malok. Sempre tem um, cara. Impressionante. Espera, vamos recuperar aqui o life. Isso aí. Vamos juntos, 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 time. Ficar junto debaixo da torre aí. Tem que tirar a Violet do jogo. Eu não consegui alcançá-la dessa vez. Tinha muita gente lá na frente. Avançar iria significar minha morte. Opa. Olha esse dano. Cuidado, cuidado. Cuidado, Lugu. Cuidado, time. Vamos pegar esse cara aqui. Tá sozinho? Vai ele. Ah, caramba. Ah, caramba. Avançou muito. Caramba, não morre. Impressionante. Distribuí dano pra todo mundo. Meu Deus do céu, cara. Dessa vez, distribuí dano. Mas eu não consegui matar. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ninguém conseguiu matar. Ninguém teve dano. Eu acho que o Lubu perguntou. Culpa de quem agora? Na verdade, não foi culpa. Mas o que faltou nesse lance. O que faltou foi alguém de dano ali. Eu acho que a Lindis não estava junto conosco. Eu estava. É, pelo que me parece, ela morreu um pouco antes. Ela morreu um pouco antes. Como ela já vai reviver antes de mim. Morri depois dela. Ela morreu antes. E por isso, perdemos ali o nosso principal. A principal fonte de dano, que é ela. A Lindis, que está muito forte. Tem muito dano. Eu estou tancando por ela. Mas, infelizmente, ela morreu cedo. Olha o Wave lá na frente. A galera não está vendo. Agora eles chegaram. Olha esse dano. Cara, como desceu tão rápido. Como foi que desceu tão rápido? A galera está no demônio. Estou chegando lá. Enquanto as Waves estavam levando, eles já estavam lá no demônio. Estou chegando junto. Estou colado, hein? Estou colado, estou colado. Estou aqui. Estou aqui. Boa. Boa, 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 garotos. Agora é só garantir, hein? Olha, o Zanis está sozinho. Se partir para cima do Zanis, é GG. Ele recuou. Ele acabou recuando agora. Galera, se eu ficar mutado aqui é porque está passando algum carro de som, beleza? Na verdade, é trio elétrico que passa aqui. O negócio é meio bruto. Oh, recuou. Cara, espera, espera. Só espera. Fica todo mundo junto. Vamos tentar pegar a Violet agora, velho. Meu foco vai ser pegar a Violet ou o mago deles. Cadê? O ADC ou o mago? Boa. Já tirou um de jogo. Já tirou um de jogo. Cara, cadê ela? Cadê ela? Só em objetivo. GG, galera. Vitória. Décimo oitava vitória consecutiva em partida ranqueada no Arena of Veilor. Quem foi o MVP? Eu acho que a Lindis com certeza está aí bem merecido. Daí, molecada. Completamos todas as estrelas necessárias para passar para o diamante 4, beleza? E estamos aí com uma boa sequência de partidas ranqueadas. São 18 vitórias consecutivas. Mais duas e iremos completar 20 vitórias consecutivas aqui em partida ranqueada. O MVP ficou para a Lindis. Muito merecido. Jogou muito bem ali. Foi a principal fonte de dano da nossa equipe. Meu papel foi mais tancar dano. Sedi muito kill também no início, como vocês podem lembrar. Tem um momento ali que a galera deu last hit, mas eu não falo nada, cara. Meu papel é ajudar a equipe. Tem algumas partidas que com os Fs consigo ser a principal fonte de dano e conseguir várias e várias eliminações. Mas não foi o caso dessa partida. Nessa partida aqui fiz mais o papel de suporte e tanquei muita coisa. Muita coisa mesmo. Consegui 13 assistências. Foi um ótimo jogo. Obrigadão demais, galera, quem assistiu esse vídeo até aqui. Se possível, não esquece de ganhar um joinha, compartilhar o vídeo com seus amigos. E não esquece, toda noite, 8 horas da noite, tem live lá na CubeTV. A CubeTV é um aplicativo de lives ótimo para celular. Então, baixa aí esse aplicativo no seu celular, no seu tablet, no seu Android. Link para download aqui na descrição. O primeiro link aqui na descrição é o link para download do aplicativo. Vai lá e pesquisa por Jeff Oliver que você vai encontrar o canal facilmente e segue. Assim que iniciar a live, ele irá te notificar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!